Produções e mixagens, Vitinho da Vibe DJ Esse é o baile da igrejinha, isso que é baile de favela, mané Novinha da caixa d'água vai sentando na piroca Galapa, 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 galapa Depois senta e rebola, galapa, galapa, galapa Depois senta e rebola, Vitinho da Vibe DJ Esse é o baile da igrejinha, isso que é baile de favela, mané Esse é o baile da igrejinha, isso que é baile de favela, mané Ela toma na chave, ela vai em paz, ela toma no fim Ela toma na chave, ela vai em paz, ela toma no fim Ela toma na chave, ela toma no fim Todos senta e fixa, Vitinho da Vibe DJ Olha os cavalos voltando Esse é o baile da igrejinha, isso que é baile de favela, mané Ele bota na frente, ele bota na foto, ele bota na foto, na foto, na foto, na frente, ele bota no rabo Novinha da caixa d'água vai sentando na piroca Produções de lixagem, Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ, Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ, Vitinho da Vibe DJ Esse é o baile da igrejinha, isso que é baile de favela, mané Ele bota na foto, ele bota no rabo Ele bota na foto, ele bota no rabo Ela vai em paz, ela toma na chave, ela vai em paz, ela vai em paz, ela toma no fim Produções de lixagem, Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ, Vitinho da Vibe DJ Esse é o baile da igrejinha Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ Vitinho da Vibe DJ Obrigado.